Parábolas da Vida O que você faria? Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que, numa cidadezinha distante, morreram três pessoas de uma gripe. Até então, totalmente desconhecida, não presta muita atenção ao tal acontecimento e acaba esquecendo o assunto. Na próxima segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são três, mas 30 mil as pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da Índia. Um grupo do controle de doenças dos Estados Unidos foi investigar o caso. Na terça-feira, já é a notícia mais importante ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de a influência misteriosa e todos se perguntam, o que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. A Europa fecha suas fronteiras. A França não recebe mais voos da Índia, nem de outros países dos quais se tenham comentado de casos da tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para manter-se informado da situação e, de repente, ouve que uma mulher declarou que um dos hospitais da França, um homem está morrendo por causa da tal influência misteriosa. Começa o pânico também na Europa. As informações dizem que, quando você contrai o vírus, é questão de uma semana de vida. Em seguida, as pessoas têm quatro dias de sintomas horríveis e acabam morrendo. A Inglaterra também fecha suas fronteiras. Mas, já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos também fecha suas fronteiras para a Europa e Ásia para evitar a entrada do vírus no país até que encontrem a cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se reunir nas igrejas em oração pela descoberta da cura, quando, de repente, entra alguém na igreja aos gritos Liguem o rádio! Liguem o rádio! Duas mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto. Mas nada, completamente nada funciona. De repente, vem a notícia esperada. Conseguiram decifrar o código de DNA do vírus? É possível fabricar o antídoto. É preciso, para isso, conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais, fazer análise de seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você vai como voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se O que acontecerá? Será este o final do mundo? De repente, o médico sai gritando o nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado. Se agarra a sua jaqueta e lhe diz Pai, esse é o meu nome! E antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho e você grita Esperem, esperem! E eles respondem Tudo está bem! O sangue dele está limpo! Esse é o sangue puro ao qual nós precisamos! Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de cinco longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. E é a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz Obrigado, Senhor! O sangue de seu filho é perfeito. Está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e diz Posso falar-lhes um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança E precisamos que o Senhor assine uma autorização para usarmos o sangue de seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar E pergunta mais, qual é a quantidade de sangue que vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde Não pensávamos que fosse uma criança. Não estávamos preparados. Precisamos de todo o sangue de seu filho. Você não pode acreditar no que houve e trata de contestar. Mas, médico, doutor... O médico insiste O Senhor não compreende. Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine! Nós precisamos de todo o sangue. Você então pergunta Mas vocês não podem fazer nenhuma transfusão? E vem a resposta Se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine logo! Por favor! Assine! Vamos! Em silêncio e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você acaba assinando. Perguntam-lhe, quer ver seu filho agora? Você caminha na direção da sala de emergência onde se encontra o seu filho Que está ali sentado na cama e ele diz Papai, mamãe, o que está acontecendo? Você segura na mão dele e fala Filho, sua mãe e eu lhe amamos muito E jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? O médico regressa e diz Sinto muito, Senhor. Precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O Senhor pode sair? Nisso, seu filho pergunta Papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte Quando fazem uma cerimônia para honrar seu filho Algumas pessoas ficam em casa dormindo e outras não vêm Porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV E outras vêm, mas como se realmente não estivessem se importando com nada Você tem vontade de parar e gritar muito alto Meu filho morreu por vocês Não se importam com isso? Exatamente isso É o que Deus nos quer dizer A cada dia, a cada instante, a cada momento Meu filho morreu por vocês Não sabem o quanto eu os amo? É curioso como é simples para algumas pessoas Debocharem do nosso Senhor Deus E também dizer que não entendem como o mundo caminha de mal para pior É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais Mas questionamos as palavras de Deus É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo Também é curioso como as pessoas dizem Eu creio em Deus Mas com suas ações mostram totalmente o contrário É curioso como você consegue enviar centenas de piadas através de um correio eletrônico Mas quando recebe uma mensagem a respeito de Deus Pensa duas vezes antes de compartilhá-la com os outros É curioso como a luxúria, crua, vulgar e obscena sensual Passa livremente através do espaço Mas a discussão pública de Deus é suprimida Completamente suprimida Nas escolas e também nos locais de trabalho Curioso, não é? É curioso como me preocupo com o que as pessoas pensam de mim Mas não me preocupo com aquilo que Deus possa estar pensando de mim agora Depois de terminar de ouvir esta mensagem Se realmente sentir em seu coração que deve compartilhá-la Conte aos seus amigos Talvez eles estejam precisando exatamente de uma mensagem como esta Pensem nisso Somente repita esta frase e veja como Deus se move em nós Senhor, te amo e necessito de ti Estais em meu coração Abençoe minha família, minha casa, minhas finanças e os meus amigos Em nome do Senhor Jesus Amém